Fórmula lábios me deixou, foi tipo Rook Mudando o contato, enfiando meus produtos Fórmula lábios me deixou, foi tipo Rook Mudando o contato, enfiando meus produtos Dias novinha, bodycat, tudo lá no Instagram Tão jogando, bota e nona, junto com a Oksan Lucas P, tem várias fãs que se fodam Tô jogando, todo com o Pima Bola Que cê foda, moleque, essas meninas que eu mando, tudo certo Putando, conta, caralho, mandando, enfiando pros leque Se liga, moleque, 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 moleque Essas meninas tão, tudo, 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 bodycat Caralho, meu mano, jogando, uma bota e uma Oksan Traz bem, bota e uma Oksan Minas gostosas, caralho, meu mano no Instagram Eu tô jogando, burro acusando, 2xca, caralho, meu mano no Instagram Mr. sis, você mora, cara, meu mano só, fãs de B2F Fórmula lábios, compadre, 2xca, e com o personagem 2xds, 2xca, e fibrado, e corre, ue Fórmula mágica me deixou, me convocou Tô chocando dois semi-alhe de trecho Com o papo e me tornei um zayadim lupi Fórmula lápis me deixou, foi tipo Hulk Putão no contrato, enfiando meus productivity Fórmula lápis me deixou, foi tipo Hulk Putão no contrato, enfiando meus productivity Terceiro guia-pulho é que hoje eu lanço o campeonato Puxa o aplico, não faz por tudo, eu só te fico inflamado Lembro da fórmula lápis me deixou, adulterado As flores se deixam, tá cara de mim Tá aqui um champ foda, chama a atenção das mena Isso é um fato